E olha, seguimos com mais informação, a informação chegando na hora, a nossa produção acaba de informar sobre um acidente de trânsito registrado na BR-101 no município de São Cristóvão na noite de ontem. Olha aí as imagens que acabaram de chegar aqui para a central Atalaia de jornalismo, um carro capotou na estrada, três pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram atendidas por equipes do SAMU. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista que ficou completamente suja por conta do vazamento do combustível do veículo. Por causa disso, o trecho teve que ficar fechado, interditado e foi liberado horas depois pela Polícia Rodoviária Federal. Olha só o estrago, o registro também enviado por um telespectador. É interatividade, é participação popular, é você que registra o fato e traz aqui para o balanço geral. A gente agradece essa interatividade e essa confiança que a população sergipana tem entregue aqui para nós da TV Atalaia. Então, vamos lá.